Música Salve rapaziada daquele modelo Zulusão na Foz, como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente do QG da Aldeia E hoje vamos trocar uma ideia sincera com vocês Certo? Muito obrigado Bob Mais uma vez pela disposição e a receptividade E hoje a gente vai dar um salvão em todo mundo Pra perguntar o que eles acharam Da batalha aqui no QG A gente tem que fazer aqui por causa das Comunicações infelizmente do coronavírus Não queríamos colocar ninguém aí em perigo Então fala pra cá que a gente vai falar Com a rapaziada, certo? E aí chega meu mano, meu nosso Sancho, como é que você está? Mostrou? Estou bem, graças a Deus Passou aqui já na mão? Lógico, faz Então não tem problema nenhum, cuidado Se cuidem crianças Daquele jeito, mostrou, você perdeu na CM hoje Fala pra nós aí o que você deixou da batalha aqui no QG Apesar de estar sem plateia Ah, sei lá Mó, energia, positividade Só de ter os verdadeiros aqui do lado, tá ligado? Já é mó, avança, fala isso É isso, daquela fama É isso que importa Daquele jeito Se vamos continuar Pra puxar mais um pouquinho Então vem com nós Assim vocês vão conhecendo o verdadeiro QG E aí, Elia Chega aí, filho Tá correndo por quê? E aí, mano, Elia Tá aqui com nós E aí, Elia Quero perguntar pra você O que você achou da batalha aqui? Primeira vez colando no QG Vendo como que funciona Sabendo onde que é que os tags acontecem Onde as coisas acontecem Fala pra mim O que você achou, mano? Eu gostei, meu irmão Juntos da plateia Teve um aviso essencial E o coronavírus não vai atrapalhar a batalha da aldeia não Porque a batalha da aldeia é forte É isso mesmo, amor Daquele jeitaço E aí, rapaziada Desse jeito bonito A gente vai encerrando mais um tags de hoje Mentira, nós vamos encerrando Não, nós vamos falar com mais uma rapaziada Então vamos seguindo daquele jeito Vamos seguindo daquele jeito Estamos aqui com ele O verdadeiro senhor das apresentações da batalha da aldeia E o Bob 13 Que honra ser entrevistado por você, cara É bom, Patrícia Não tem nem Que nome é justo Estamos aqui com o real apresentador da batalha da aldeia Meu mano, Bob 13 Fala pra nós aí O que foi sentir essa verdadeira vibe e energia Aqui no QG Aqui com a rapaziada Mostrando todo o talento Fazendo freestyle E entregando a vibe máxima Apesar da gente não ter a plateia aí Porra, cara Foi algo Tipo assim Não foi muito legal Não ter a plateia Eu gosto muito da galera Eu gosto da energia Dos olhares Dos gritos Fez falta pra caralho Tá ligado, mano? Mas não tinha o que a gente fazer, mano A gente, tipo assim Ou não fazia Ou fazia isso Tá ligado, mano? E eu acho que a gente fez isso Diferente de muitas pessoas Tá ligado? Que desistiriam, mano Não saberiam usar o recurso Que nós temos na plataforma Que a gente descobriu, não Que a gente tinha esse conhecimento agora Os meninos trouxeram pra nós Que a gente poder usar o público pra votar Hoje o público votou legal Uma batalha ou outra Que a gente achou que foi injusto Mas A maioria das batalhas o público votou legal Então dá pra confiar neles Tá ligado? Então foi um teste muito positivo Pra quem sabe Lá na frente A gente coloca Um voto da plateia Um voto da internet E pelo menos mais um jurado Olha aí Aí fica Peso 3 Isso é uma parada muito foda Porque a gente Para pensar E ver como esses extremos Simplesmente conseguem trabalhar Pra nós De maneira positiva Tá ligado? É isso que a gente Tenta trazer pra vocês Sempre É a batalha transformando E atingindo lugares Aonde jamais imaginou que ia estar Certo? É o Brasil inteiro Focado numa segunda-feira Vem disso acontecer Além do carinho Dos abraços Das pessoas Que estão aqui com a gente Tem a pessoal da internet Tá ligado? Isso é muito importante São os fluxos de coisas Que acontecem Pra gente poder tirar E entender Que apesar dessa doença aí De tudo isso que está acontecendo A gente não vai deixar Se abatido por isso E você também Que está na sua casa Não deixe de tomar Seus cuidados Tá ligado? Se você for pra rua Quando você chegar em casa Se limpa Porque você pode ter Sua avózinha lá Você pode ter um bebê Que pode passar Tá ligado? Então se você for pra rua Chega em casa Toma um banhão Álcool Espova os dentes Tá ligado? Fé Mas toma um banho Legal E passa álcool Não toma um banho de álcool Porque foi isso que você quer Deixar o pessoal entender Entendeu? Tá bom, velho Mas é isso aí, rapaziada E vamos seguindo E vamos seguindo Tamo junto Valeu, tio Bob E vamos seguindo Que tem mais coisa Pra acontecer aqui Olha o Tags aí Verdadeiro Vamos seguindo Vamos seguindo Estamos aqui com ele O monstro O verdadeiro Que fez batalhas épicas E monstruosas hoje Monster Jafari Certo, monstrão? Fazendo batalhas monstruosas Verdadeiro monstro Isso aqui é um professor Isso aqui é um professor nas rimas Do festaria Pra qualquer pessoa Procurem Já fale Certo? Monster Queria perguntar pra você O que você achou Dessa batalha Que a gente conseguiu Proporcionar hoje Aqui dentro do QG Qual foi a energia Você que tá acostumado Sempre a estar lá Todas as segundas-feiras Antigamente as terças O que você achou Pra bateria Mano, pra mim Não vou, tá ligado? Tipo assim Os MC tava dispostos A entender as rimas A gritar pra zina Aqui Tipo O que tava acontecendo aqui O feeling das pessoas Tava bom Pra quem tava rimando Tá ligado? É que a gente não consegue Ver a parada na internet Nós não tava acompanhando Os comentários Pra saber o feedback Mas espero que as pessoas Da internet tenham curtido Do mesmo jeito que eu curti Um papo reto É isso aí, monstrão Daquele jeitaço Esse é o verdadeiro Monster Jafari Não tenho nem mais O que falar pra vocês Certo? Valeu, monstrão Naquele modelo Tamo juntas Certo? Rapaziada Daquela forma Tamo encerrando Mas vou vender A tags com o Zuluzão Certo? Olha aí Tags BDA Naquela forma Eu sou o Zuluzão Queria agradecer vocês Salve meu monstro Tchau minha vida Tchau meu Deus Meu monstro É aquele jeito Tá ligado? Esse é o monstro Fala com o monstro O melhor abraço Do Brasil Com o Zuluzão Tá com o Deus Mostrão? Mas aí Quero deixar o salve A vocês rapaziada Essa parada do coronavírus Não é uma brincadeira Tá ligado? Então Saiu Fez lá Sua correria Seu trabalho Foi pra escola E tudo mais Se cuida Quando chegar em casa Tenta se cuidar Tá ligado? Toma sua vitamina Toma sua água Coma alimentos Que são pertinentes E que ajudam a cuidar doenças Tá ligado? Pesquisa na internet Todos os cuidados necessários Tá ligado? É muito importante fazer isso Cuide da sua família Cuide das pessoas Que estão com você Cuide das crianças De todo mundo E é isso Tags BDA Tamo junto Muito obrigado Mais uma vez Eu sou os ilusão Álcool em gel nas mãos E vamos matar esse corona No trap No boom bap No rap Que a gente junto Fazendo isso É mais forte Festa caralho Dando higienizado aqui Cô Bruna Cô Bruna Sinto odeio essa doença Como odeio essa doença Grita Bruna 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 Você está resfriado? Ah, bom Aê Passam Alkjal Alkjal Senão tem corona pra gaga E o que vocês querem ver? Sangue Passam Alkjal Alkjal Se não tem corona pra gaga E o que vocês querem ver? Sangue Alkjal Ayo Alkjal Alkyal Alk Of Alkjel Alk Bal A-ê In Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o que vocês querem ver? Sangue Demorou, demorou, demorou. Mato o corona no trap. Ei! Mato o corona no trap. Gel! Mato o corona no trap. Gel! 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 Mato o corona no trap. Gel! Mato o corona no trap. Gel! Mato o corona no trap. Gel, gel, gel. Fala, meu patagão, ae. Ae, ae, ae! Corona! Um pouquinho de anos. Corona! Viu quando eu trouxe uma da Itália pro Brasil? Corona! O que pediu de nós estar na praça? Ei! Corona! O que o Bolsonaro pegou? Ah! 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 Corona! Oh! 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 Ei! Corona! O que eu tenho no poder pra ninguém? Tá tranquilo! E você também que tá na sua casa, não deixe de tomar seus cuidados! Tudo conquistei com meu flow!